Bíblia narrada pelo ancião, irmão Isaías de Francisco Morato, da Comunidade Cristã no Brasil. Livro de Gênesis, capítulo 8. É, Deus lembrou de Noé e de todos os seres viventes, de todo o gado que estava com ele na arca. Agora, Deus fez então passar um vento sobre a terra e aquietou todas as águias. Então fechou todas as fontes do abismo e as janelas do céu e a chuva parou de cair sobre a terra. As águas, então, iam se secando continuamente. E ao fim de cento e cinquenta dias, as águas minguaram. Ao todo, cinco meses e a chuva parou. E a arca pousou no sétimo mês, no dia dezessete do mês, sobre o monte Ararat. No dia dezessete do sétimo mês daquele ano. Foram então as águas indo e minguando até o décimo mês. No décimo mês, no primeiro dia do mês. Apareceu então os cumes dos montes. E aconteceu que, cabo de quarenta dias, Noé abriu a janela da arca. E soltou um corvo. O corvo saiu, indo e voltando, até que as águas secaram de sobre a terra. Depois, Noé soltou a pomba para ver se as águas o tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para as plantas dos seus pés. E voltou para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e pegou a pombinha e colocou novamente na arca consigo. Noé esperou mais sete dias e tornou enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou à tarde daquele dia. Mas neste dia foi diferente. Voltou com uma folhinha de oliveira no seu bico. E conheceu então Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros sete dias e enviou novamente a pomba. Mas ela foi embora e nunca mais retornou. E aconteceu. No primeiro dia do mês, do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé. As águas se secaram sobre a face da terra. Então Noé tirou a cobertura daquela arca. E olhou e eis que a face da terra estava seca. No segundo mês. No dia 27. A terra estava toda seca. Noé. 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 Saia da arca. Tu e a tua mulher. As mulheres dos teus filhos e também os teus filhos. Saia também todos os animais que contigo estavam. E toda a carne, toda a ave, todo o gado e todo o répteis. E tudo o que se arrasta sobre a terra. Noé. Traga contigo para fora da arca. E agora povoem abundantemente a terra. Frutifique sobre ela e multiplique também sobre a terra. Então Noé saiu junto dos seus filhos e também sua mulher. As mulheres dos seus filhos e também os seus filhos. Todo o animal, todo o répteis, toda a água. Tudo o que se move sobre a terra conforme as suas famílias. Todos saíram da arca para fora. Então Noé edificou um altar ao Senhor Deus. E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu um holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu um suave cheiro. E o Senhor disse em seu próprio coração. Não tornarei mais a maldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do teu coração é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como eu fiz. Eu não destruirei a terra enquanto a terra durar. Quando tiver sementes cegas, frio e calor. Verão e inverno. Dias, também noites, não cessarão. Tchau! 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 Tchau!